É o Pose Patricinha gosta de bandido, quer fumar o comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos, que deram, eu virei vício Sobe no ovo, vem dar um giro, coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do certo Por onde eu passo fazendo sucesso Hoje eu tô de boa, babaceira, flexo E na rua do rodão na madrugada Fazendo dinheiro, usando minhas palavras Vagabudo não entende nada A danada joga na minha cara Bota do pitch, tá estofada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, cadê meu esquina? Vai tacar fogo no balão Mas não tá pra pê-se, a espiranha que é o malvadão Tudo de lacote, de dedo, cordão As gramas do meu pescoço, avaliado, uma mansão Eu sigo na fé do pai É o pose Patricinha gosta de bandido, quer fumar o comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos, que deram, eu virei vício Sobe no robô, bem dar um giro O coração gelado, abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do sexo Por onde eu passo fazendo sucesso Hoje eu tô de boa, babaceira, flexo E na rua do rodão na madrugada Fazendo dinheiro, usando minhas palavras Vagabundo não entende nada A danada joga na minha cara Conta do pitch, tá estofada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, cadê meu esquina? Vai tacar fogo no balão Mas não tá pra pê-se, a espiranha que é o malvadão Tudo de lacote, de dedo, cordão As gramas do meu pescoço, avaliado, uma mansão Eu sigo na fé do pão Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio, coração vazio e poucas palavras O risco e toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danada, safada, querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, gente cheio, coração vazio e poucas palavras O risco e toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danada, safada, querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz, mó paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, mente cheio Coração vazio e poucas palavras O risco e toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danada, safada, querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda A cara do crime Olha o beat fazendo outro beatzão A cara do crime A menina foge Se a mão Você Beyoncé Te rola pela cidade Fala pra mim, não vai pra onde? Qual vai de mais tarde? Veio o toque dos amigos, tá rolando o baile Vou piar depois do jogo que hoje tem Mengão A cara do crime Nopia nesse baile Bebendo bucana, gelo no copão De blusa de Chile Comer quilo de ouro no pescoço Fumando balão Elas perdem quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Elas perdem quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Ela cançou de playboy que é Vim sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha Ela cançou de playboy que é Vim sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime A aeromoça me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando a boca que já lambeu malvadão Tu tá ligado que o xamã é brabo WWW ponto confusão Falou que me ama Eu disse sou casado Mais ocasião que faz o ladrão Eu sou de playboy que é sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Tá beli na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy que é sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é papo de rolê sabe como é Traje do Mengão e o de mil no pé Partiu Maracanã Jogo do Mengão Bielzinho, cabelinho, chama o pose e o malvadão Hoje vai dar bom Sobe balãozado e sequência desse copão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos multidão E os morador tirou foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só arrastar a cara de fé Ela rebola pro pose e não dá do isque na suíte A cara do crime Ela rebola pro pose e não dá do isque Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o murro que o nó vai matar Tá sede de leite novinha Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós é Só subir o murro que não vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime Olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o Bielzinho é seu sonho Se tu tá querendo da nada vamos que vamos Já tô na ondinha com os amigos embrasando Quando eu tô na onda você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca não fica brava comigo Tá eu e xamã exportando o seu grupinho A nossa pica mais famosa do seu grupo Pose do rodo Marolani e Acapulco E sabe bem que o Bielzinho é puto Então ligue 0800 A cara do crime Nelbeat virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy que é sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Tá velhando a voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy que é sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Porra, pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vejo essa arte exalando Jacaré é do dono pano Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Pra que eu sou que meu fim era prova Pra sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê, perde a classe Pende a sua Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do ruto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fazer Pique L7 maneiro Hoje nota de nafa PP Tua UAUG Ela quer minha vibe Papai rei da Nike Pô porra Andando o pulso Ouvindo é me derido Lásco do voo Amanhã tem baile até meio dia Desce cofão Whisky Red Bull No gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo os de 2G no mic Hoje é fácil é lasqueira e fátima Na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Boticão do PP Chega um little rap Abençoado por Deus Contina régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de paco Nada mal em minha street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do rodo Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem do RJ A minha street afirma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Preste rola onde eu passo Pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a Tema Cada quadrilha Pose do rodo em serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Comitou na base o ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap Pose do rodo Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a Tema Cada quadrilha Pose do rodo em serviço não brinca O petebol leva a vida na risca Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, mente cheio Coração vazio e poucas palavras O risco toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danadas, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat, a putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, mente cheio Coração vazio e poucas palavras O risco toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danadas, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat, a putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala, mente cheio Coração vazio e poucas palavras O risco toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danadas, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat, a putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela perde a zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Desão que o perigo Ela gosta de bandido O Neo Beat é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro, bicho Agora vamos dar o giro Leve ela nos alto Pela viu Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batendo o meu peito dos cria Que não estão mais aqui Que não estão mais aqui Que não estão mais aqui Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batendo o meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Realzinho Diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o faro e quer Entra na minha santa fé Eles ficam puto né Vou fazer o que né Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado chique Empilhar nas notas Enquadro na blitz Os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado Vai arrumar nada Me libera logo Quero ir nas gata Minha vida é muito tensa Varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Ele quer e L.Cash Rufumar de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua Nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado Cadê no sutiã? M.D. baseado Apara tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din Querem saber, se a artista ou se é vagabundo Não vou dizer, eu pesquisar meu nome no rumo É fumar de tragédia, é lá que eu perdi Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade batendo o meu pinto dos cria Que não estão mais aqui, aqui Virei, alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelo meus cria, eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade batendo o meu pinto dos cria Que não estão mais aqui O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, terra inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós se abraçar Chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarralacar Vida de artista, todas elas querem dar É o púlse do rudo, tá com a chinupi Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o púlse do rudo, tá com a chinupi Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar Passando a mil eu dou fuga até no raca Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o púlse do rudo, tá com a chinupi Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo É o púlse de novo Púlse do j優 O roxo Cabelo branco igual pelo de lobo O ará na cadeira de cor Ouro da Gucci, canino de ouro Antilha mais estreita, habitando no todo Se encostar no meu pin se abala a força Que rica a vida é curso Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pin se abala a força Que rica a vida é curso Meus irmãos fedendo a ouro Seja como um lobo Já que conhece o perigo da selva Se mantém no topo Pese como um lobo Faragoçado percebe Quem anda com a terra Ou quem merece foco Se encostar no meu pin se abala a força Que rica a vida é curso Meus irmãos fedendo a ouro Eu vi um ponto de lua no fundo do poço E o inimigo tenta pavar me matar Extrair e garante Jesus Leste de louco Visão noturna Anjo da noite Parejador Tô com a macilha na pista O dinheiro na caça Lobo 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 To Se encostar no meu pitch, a bala foi Fique rica, a vida é curto Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch, a bala foi Fique rica, a vida é curto Meus irmãos fedendo a ouro Fizem onde eles não foram Vários bão que já se foram Na ilusão vários morreram Nem chegaram nos desultos Meus irmãos tão de tremio Jack running o tempo todo Uma casa no pescoço Todo dia, ano no posto Alto valorizando a vida de risco Juro que eu amo, vivendo perigo Muito dinheiro pra poucos amigos Mas sorrimônio eu tava fudido Agora vive de BMW, eu tô no pistão Boto pra fudir Preto e dinheiro combina com tudo Mas nem tudo você precisa entender Tipo minha mulher, tipo minha mansão, minha fé Atrai todas essas coisas Horace o pose do rodo Eu vejo um lobo em seu olhar verde Tão frio, faminto e assassino As notas sangrando sobre a mesa São como um louco e sua presa Eu não gosto Abelho branco igual pelo de lobo Ou ararra cadeira de cor Ouro da Gucci, canino de ouro A tia é mestre, sabe tanto Sem gostar no meu peixe abalá a flor Bem que rica a vida é curto Meu de mal fedendo a ouro Sem gostar no meu peixe abalá a flor Bem que rica a vida é curta Meu de mal fedendo a ouro Tchau, tchau Tchau, tchau